Perdido em Itaúna, no centro-oeste do estado, com correadas. O agressor e o homem que filmou a ação foram indiciados. A Polícia Civil já encaminhou o inquérito ao Ministério Público. O delegado responsável pelo caso concluiu que os dois suspeitos cometeram vários crimes. No primeiro momento ali nós temos um gravíssimo ato de racismo praticado em desfavor da vítima que se sucede a outros dois crimes também de grande repercussão e gravidade. O crime de tortura, uma vez que as agressões foram praticadas para causar sofrimento físico e também mental na vítima que padece de problemas mentais, é importante se frisar isso, porque tem uma condição de saúde, até física, bem limitada. E também materializou-se a prática do crime de dar publicidade e divulgação às práticas racistas. O caso veio a tono no mês passado. José Maria Vilaça, de 43 anos, aparece neste vídeo agredindo um homem de 45 anos que tem esquizofrenia. O suspeito afirma ter pagado 10 reais para bater na vítima. José Maria teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi detido pela PM em Nova Serrana, enquanto estava trabalhando. Ele alegou que foi uma brincadeira, que a suposta vítima é amigo dele, então foi isso que ele nos alegou, que foi uma brincadeira. Mas agora ele vai ter a oportunidade de estar passando a versão dele diante da autoridade policial, a autoridade judiciária de investigação, que é o delegado. A polícia civil ouviu a vítima e testemunhas durante a investigação. Ainda de acordo com a polícia, a vítima passou por exame de corpo de delito, que apontaram que as agressões provocaram vários ferimentos. O homem que agrediu a vítima continua preso em Itaúna. Já o suspeito de filmar a cena chegou a ser ouvido e, por enquanto, responde ao processo em liberdade. Mas, com a conclusão do inquérito, a polícia civil já encaminhou à justiça o pedido para a decretação da prisão dele. Eu acredito que nos próximos dias o Ministério Público ofertará a denúncia em desfavor dos investigados. Está gravando? Está gravando?